salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método e você está duplicando carros rapaziada exatamente isso mas é muito fácil molecada é muito fácil de verdade mesmo tá certo galera eu vou trazer essa primeira versão aqui tá certo é com ajuda de amigo tá bom mas o cara não vai precisa ter nada o amigo não precisa ter nada só precisa tá aí para te ajudar beleza precisa ter tempo para te ajudar pessoal eu que vou duplicar preciso ter o centro de operação móvel tá bom para salvar o carro duplicado dentro do centro de operação móvel vai ter que ter um carro que eu quero é perder eu vou perder esse carro então vocês compre aí rh8 na verdade precisa ter um carro tá bom então vamos usar o rh8 que é um carro gratuito tá certo para vocês usar aí e deixar dentro do centro de operação móvel tá bom eu vou ter que ter essa é o centro de operação móvel vou ter que ter essa configuração aqui galera espaço 2 tá bom você deixa armazém de oficina de armas ou módulo vazio e no espaço 3 armazém pessoal de veículo para que a gente coloque um carro que a gente vai perder ali dentro esse grite eu vou usar um carro que eu quero duplicar que tá dentro da minha arena mas você pode usar a boate e o cassino tá bom galera a garagem lá do cassino beleza quem tá me ajudando nesse método aqui é o bola king valeu parceiro obrigadão pela força com a gordice dele de sempre tá certo botando fogo aqui mas tá tranquilo vamos lá a parada é o seguinte galera vou entrar no meu centro de operação móvel é muito fácil rapaz arrebenta no botão de like que é muito fácil beleza a parada é o seguinte é assim galera ó eu vou sair com esse carro aqui tá bom esse carro eu vou perder então tome cuidado com o carro que você vai fazer o método tá bom eu vou pedir para o meu amigo meu que que ele vai fazer o amigo só precisa entrar aí tá bom no carro beleza então vou pedir para o bola aqui que tá entrando no carro aqui entrei meu filho tá certo a parada é o seguinte galera ó o amigo entra no carro a gente vai parar o centro de operação móvel desse jeito aqui galera solta a carreta ali o cavalinho tá certo com seta pra direita posiciona dessa forma aqui ó tá bom porque porque é eu vou teleportar para fora ó apertei para sair para fora tá certo e o amigo fica ali dentro só que ele vai fazer agora ele vai apertar start vai vir gta online vai clicar aqui no criador ele vai sair da sessão tá bom ele vai para o modo história quando ele fizer isso o personagem dele vira um npc e fica preso dentro do carro e é isso que tem que fazer a gente prende as portas do veículo com o centro de operação automóvel você pode encostar num poste ali galera tá bom tem um poste aqui a árvore algum lugar que faça com que o carro fique preso tá certo e aqui galera a parada é o seguinte ó o amigo tá bom vai sair da sessão beleza tô esperando aparecer ali assim que ele sair da sessão você vai ver que fica o personagem tá bom do do amigo aqui no casa lá eu saiu da sessão tá bom agora ficou o personagem dele ali ó preso chapado tá certo que que a gente vai precisar ter mais nesse glitch aqui eu que vou duplicar a gente tem que ter o motoclube e com motos com motos nas garagens menos no motoclube tá bom então a parada é o seguinte ó você põe moto fágil várias fágil várias motos que você vai perder enche várias garagens que você quiser é menos na sede do motoclube eu tô eu tenho um tv tem um cinco fágil aqui galera no meu na minha boate número 4 tá certo então agora eu viro motoclube tá bom registro como motoclube me afasto do carro tá certo galera aonde tá ali o personagem npc fica dentro do carro preso do meu amigo eu venho aqui ó solicito a fagil clico na fagil tá bom galera olha lá ó o npc prendeu tá prendendo o carro e eu e não e não vem a fagil é isso que tem que acontecer tá bom eu vou sair daqui né vou entrar aqui no caso é aonde eu tenho carro que eu vou duplicar então eu vou duplicar o easy o rh8 é o e você pode do perdão galera rh8 não o lg retrô tá bom você pode duplicar o easy a slam van ou lg retrô que é um carro tunado da bn beleza o lg retrô né então eu acelero esse veículo aqui que é o easy que eu quero duplicar tá bom é muito tranquilo de fazer esse método aqui tá bom galera e a parada a parada é o seguinte ó o personagem continua lá ó do meu amigo veja a placa do meu carro 575 é o final eu vou matar o personagem dele tá bom se você espera depois que você matar aqui ó vai sumir tá bom galera sumiu o carro e olha aqui ó 862 carro duplicado já era galera já é um carro duplicado esse daqui tá bom eu vou no centro de operação móvel vai dar mas em lotado porque é o carro duplicado tá certo confirmo tá bom galera e pronto já tem o meu primeiro carro duplicado agora você pede para o seu amigo voltar para a sessão e você vai repetir o mesmo processo que você fez agora tá bom vai repetir o mesmo processo e assim você vai duplicar infinitamente o amigo não precisa ter nada ele só precisa e você tá certo é tenha a ele precisa que você o amigo precisa ter a disponibilidade de poder te ajudar tá bom galera mais nada sem requisito para o amigo somente você aí que vai conseguir fazer na arena pode fazer na garagem do cassino pode fazer na boate tá certo eu vou entrar aqui nessa garagem aqui novamente para mostrar que o meu carro duplicou tá bom olha aqui ó esse aqui é o carro duplicado e esse aqui é o carro que eu usei para duplicar olha a placa dele aqui ó lembra lá ó 575 tá certo carro duplicado método tipo solinho né mano não é solo né mas tá tipo aí tá bem fácil beleza então arrebenta no botão de like agora você pede para o seu amigo voltar e faça novamente beleza espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto